E aí galera do Joia, esse é o canal Marca Tutorial Channel Games, sou o Christian Schoengel Estamos aqui com as aventuras do Tauri em Paladino, vamos para a vinheta! Bom galera, começamos aqui o jogo aqui na bolacha, fazendo aqui, destruindo aqui, batendo nesse zogrão aqui, já bateu num, já resolveu a primeira quest aqui na emboscada, Orgulho Vão, vamos resolver aqui, uma ótima noite para vocês, uma ótima segunda-feira, 19 horas em ponto! Saudações! Saudações, apresente o seu rolando na Minas de Ergat, vamos lá! Vamos subir no codo! Bora lá! Bom galera, chegamos aqui até a Minas de Engarde, a gente vai começar aqui mandando um salve para o meu amigo BRNinjaGamer, um abraço para ti camarada, praticamente tu é sempre um dos primeiros a dar like no meu vídeo, um abraço para ti Ninja, vou colocar aqui o card no teu canal camaradinha, vou falar aqui com o Rofilhão Demi! Fale de pressa! De pressa! Adeus! Vamos aceitar aqui as questes da Minas! Paciência! Disciplina! Paciência! Disciplina! Então tá, vamos pular aqui! O que que é isso aqui? Opa! Vamos começar aqui na trecheira! Porrada! É isso aí meus amigos, mais um dia aí, mais uma quest, pegar aqui o negócio aqui, pegar aqui o bagulho, ali mais um, batendo esses carinhas, esses anão aí, o pessoal da Aliança tá aqui invadindo essa região aqui, essa região nova aqui, né? Até falando um pouco dessa região, é onde fica o portal negro, e pelo fato de ficar o portal negro, estamos quando a gente alcança, a gente tá agora com o level 54, a gente tá com 54% da barra de XP, ó, a gente foi desnotchado, olha só! Então a gente tem que fazer o seguinte, galera, quando a gente chegar no level 58, a gente consegue ir pra Outland, que é o outro mundo! Aí lá a gente vai ter aventuras diferentes do que temos aqui, nessa região, vamos subir aqui um pouco a nossa... nossa life, né? Vamos atacar aqui essas criaturas, vamos lá! O que a gente vai conversar hoje, galera? A gente tem, eu tenho avisado aí, né? Mas é muito bom reforçar todos os canais que são meus inscritos Eu tenho um pouco mais de 450 inscritos no canal, né? Praticamente 80% dos meus inscritos são canais, né? Fico muito feliz com isso Fico muito contente que os canais estejam se inscrevendo aí no meu canal E o que que acontece aí? Eu tenho uma política bastante rigorosa de visita, né? Eu visito, é uma coisa minha, vocês não são obrigados, eu não sei o que vocês queiram Mas eu visito todos os meus inscritos que tem canais, né? Em princípio, eu fico sempre observando, né? Os canais que são meus inscritos Que normalmente, eles têm Aquela coisa de De postar vídeos mais seguidamente, né? Mas como o pessoal, às vezes, não posta, né? Tem gente que é meio inscrito, assim, que tem canal Que não posta vídeo há três meses, há um ano, sabe? Há um tempão, sabe? Então, em princípio, eu sei que eu tô ligado, né? Eu tô observando, né? E como são muitos canais, o pessoal, às vezes, posta Posta uma penca de vídeo Eu não tenho como tá acompanhando Em tempo real, né? Comparo vocês vão postando seus vídeos, né? Não tenho como, não tenho tempo útil pra isso, né? É muito vídeo, é muita informação E como eu assisto vídeo do começo ao fim, né? E se os vídeos são muito longos São mais do que 10, 15 minutos Aí fica mais demorado ainda pra eu assistir Então eu recomendo aí pros canais Se vocês quiserem ter mais retenção de público Façam vídeos mais curtos Façam vídeos de até 15 minutos Que daí é muito mais fácil da gente assistir Muito mais fácil do público, em geral, assistir E vocês vão ter muito mais visibilidade no YouTube Então é isso que eu quero avisar pra vocês, né? Não é não que eu não tô colocando limite em ninguém Não me entendam mal Mas também eu não quero também, né? Que vocês tenham dificuldade pra ter views, né? Eu tive muita dificuldade de views ao longo do meu início, né? Eu tô com um canal aí Daqui a pouquinho eu tô fechando 8 meses Com o canal E o que que acontece, galera? Eu fazia vídeos de meia hora Eu achava, ah, vou fazer um vídeo de meia hora De 40 minutos, de uma hora O pessoal vai curtir Curtir nada O pessoal não vê nem metade Não vê nem cinco minutos Se já é difícil eu fazer vídeos de até 15 minutos O pessoal assistir Imagina um vídeo de meia hora Então Desde que eu comecei a fazer isso De aumentar Diminuir o número de views Eu Diminuiu o número de tempo do vídeo, né? Aumentou muito o meu tempo de views Aumentou a minha visualização Aumentou muito, sabe? Então Essa é a sugestão que eu dou A minha dica de youtuber Façam vídeos curtos De até 15 minutos Isso vai motivar a pessoa a assistir E vai fazer as pessoas Curtirem mais os seus vídeos Por isso que eu faço vídeos de até 15 minutos Então tem uma quest que eu vou pegar aqui Então outra coisa que eu quero dizer para vocês aí, galera Estou muito feliz, né? Porque a gente está alcançando aí bastante inscrito no canal E o meu sonho aí é em breve Eu não sei se até a publicação desse vídeo eu vou ter Eu acredito que não, mas nunca se sabe, né? Já me aconteceu de eu dar com os bulos na água, né? Né, ô MC Boy? O que é que tu acha disso? Tu acha que eu consigo? É, eu acho que sim O que é que a gente está falando aqui? A gente acha que Pode ser que consiga Uma... Né, eu estou... Consiga fechar os 500 inscritos, né? Espero que isso aconteça Se vocês aí São meus inscritos Estão assistindo meus vídeos Estão curtindo bastante Faz o seguinte Convide o seu irmão Sua irmã Seu pai Seu mãe Sua tia Sua namorada Seu namorado Convida aí para se inscrever no meu canal Entra aí É só ter uma conta do Google Do G+, Convida a pessoa Me ajuda aí Me dá uma... Me dá uma... Uma mão aí Vai ser muito legal Se vocês fizerem isso para mim Então vamos entregar aqui A quest aqui Para o camarada O que é agora? Aí Cuidado com os viventes O que ele está dando aqui? Coro Malha Tecido Placas Ó, até que está bom Vitória por Silvana Vitória por Silvana Deixa eu ver aqui Tem mais uma quest para fazer Deixa eu dar uma olhadinha no inventário aqui Para comparar aqui 10 de força 12 de vigor 35 Ah, vou pegar aqui Está dando um item a mais aqui Eu ia ter que entregar Ali Tem um cara para entregar Entregar aquela quest aqui perto aqui Vamos ver se é aqui perto mesmo É aqui perto mesmo É só derrubar essa pinta aqui Rapidinho Então se você tem um amigo Tem um parente Tem um primo Tem aquela pessoa Que você Você Não é um desnortear Você pode convidar essa pessoa Para se inscrever no meu canal Para dar uma ajuda E isso com certeza vai me ajudar bastante Eu quero alcançar aí brevemente Os 500 inscritos E isso pode ser muito legal Da parte de vocês me ajudar Vou entregar aqui mais uma quest Firmeza, cara Vai pela sombra, cara Vai pela sombra, cara Tem mais coisa para fazer aqui dentro Deixa eu ver Tem mais coisinha para fazer aqui Tem mais coisinha para fazer Bom, a gente vai terminar então Aqui mandando um salve Mandando um salve para o meu amigo Eu já mandei para o BR Agora eu vou mandar para o meu amigo Xuxa Gamer Um abraço para ti, camarada Muito obrigado por estar acompanhando Minhas gameplays Eu adoro seus gameplays também Visito sempre seu canal Meu amiguinho Xuxa Vou colocar aqui o card para você Se você ainda não é inscrito no meu canal Está esperando o que? Se inscreve O que custa? É de grátis Eu a garanto E também Deixe algo nos comentários Dá um curtir no vídeo Nos compartilha com seus amigos Nos segue nas redes sociais Falando em redes sociais Eu tenho ali o meu padrinho Entra ali Se informa Clica no link que está na descrição desse vídeo Ajuda o canal com doações Assim eu posso melhorar o som Imagem em meus equipamentos E trazer maior qualidade para você Porque tudo custa dinheiro Não custa nada Não custa nada ajudar É baratinho Então um abraço para você E até a próxima gameplay De Aventuras do Tauri Falou galera Aventuras do Tauri 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 Aventuras do Tauri